Música Tudo após, espero lhe fazermos mais uma grande revelação. A fotografia de hoje, só o Nuno Bito sabe até onde nos vai levar. Olá Nuno. Olá, viva Isabel. E vamos de maldade a contigo, até onde hoje? Olha, hoje vamos para um sítio interessante, mas deixa-me dizer aqui alguma coisa que é importante. Sabes que inúmeras vezes me perguntam se eu dou workshops e se ensino a fazer fotografia e as pessoas queriam saber. Uma das coisas que me têm perguntado ultimamente é se eu dou workshops. Portanto, fica aqui mais uma vez o meu e-mail, que é nunolubito.com, caso precisam, porque no fundo estão-me várias vezes a perguntar até na página que temos do Revelações no Facebook. Sobre esta imagem, é uma imagem diferente, especial, que eu gosto e que tem a ver comigo. E tem a ver comigo porquê? É uma das tuas 100 preferidas, não é? Se calhar 15. Ah, já, já baixaste. Se calhar 15, se calhar 15, a sério. Porque ela é tão bonita e está tão bem feita que eu adoro esta imagem. É fantástica, realmente. É muito boa. Foi feita em filme, foi feita à altura da criança, vejo só a mão do avô. Esta imagem é uma delícia. E foi feita em Madagascar, onde eu vivi três anos. Ou seja, são estas imagens que perduram na minha vida e que me dão vida. Eu olhar isto... Dão a lente para continuar, não é? Sem dúvida. Porque sabes que 30 anos de mundo, que é o que eu tenho neste momento, eu também estou cansado. Já tenho quase 50 anos. E não é fácil continuar. Não estou cheio de pera de ti. Não é fácil, Isabel. Não é fácil. Olha, sabes uma coisa, Isabel, que te vou confessar aqui. Não é fácil, se calhar, pela falta de apoio que possas sentir, não é? Porque por ti próprio, a fotografia é a tua vida. Certo, mas tens de lembrar que tens uma família. Eu já tive quase para perder a minha família várias vezes. Porque já fui em casa. Imagina que o teu marido passava fora de casa não sei quantos meses. Tu não aguentavas isso um ano, dois anos, três anos. Às vezes, na minha altura e no meu casamento, isto está muito tremido. Portanto, nós, quando queremos partir para o mundo, vocês que estão... Vocês, não tu, porque tu és minha amiga, mas os nossos espectadores pensam... Epá, que vida que ele tem. 30 anos de mundo. Ele deve ser milenaríssimo. Não é nada disso. Isto é uma luta constante para conseguir objetivos. Portanto, as pessoas que queiram viajar... Objetivos com o teu objetivo. Tem que trabalhar bastante. Portanto, esta imagem é uma imagem que requer bastante trabalho. Eu deixei tudo em Portugal e fui viver para Madagascar. Montei um estúdio de fotografia que ainda hoje existe, que se chama World Photography. Fotografia do Mundo. Criei um laço de amizade com o fotógrafo da Magno, que é o Filipe Goubert. Ainda hoje continua lá. Portanto, todas essas raízes demoram tempo. Foram três anos que não vim para Portugal. Foi muito difícil ter vivido num país diferente. Esta imagem foi um dia que decidimos sair, que o Filipe é uma pessoa muito boa a fotografar a preto e branco, da Magno, não é? Uma das melhores escolas do mundo. E fomos para um orfanato fora da cidade de Antananarivo, que é assim, nós chamamos de Tana, que é para simplificar. E fomos encontrar estas pessoas. E eu lembro-me que este menino estava, no fundo, com um olhar tão doce, tão tenurente. Eu baixei-me e comecei a esperar à altura e cortei-lhe aquele meio, porque a imagem é mesmo assim, não é reenquadrada. E cortei aquela parte, no fundo, são aqueles dois mundos. É metade do menino. Aquelas duas gerações. Aquelas duas gerações que são fortíssimas. Sabes que a relação avô-neto é uma relação muito forte por vezes. Eu vejo o meu pai com o meu filho e até fica às vezes com ciúmes, porque eu não tive isso. Eu não tive isso. Nós, às vezes, os avós dão-nos coisas que não nos deram a nós. Portanto, esta imagem, três coisas interessantes que são importantes de serem feitas. A primeira, usar filme e fazer uma imagem destas em filme para ter este resultado. A segunda, usar um revelador de alto contraste. A imagem é uma imagem extremamente contrastada. A terceira, estarmos ao nível da criança. Há de reparar que eu não estou, eu estou no chão, em frente à criança. E quarta, temos uma noção de enquadramento que mostra ali um V. Há ali um V entre a cara, a mão e o braço. Ou seja, é como quem diz, welcome, bem-vindo. Ou seja, esta é uma das imagens que eu gosto pela sua expressão, pela sua técnica, pelo trabalho que deu e, no fundo, pelo resultado que obtive. Que nem sempre é assim. Aquilo que a fotografia não diz, não é? Esta imagem não precisa ter nenhuma agenda. Esta imagem fala. É, exatamente. É, exatamente. A vantagem que nós, fotógrafos, às vezes, conseguimos é que as imagens falem por si. Mas, não te esqueças que isto é o milésimo segundo. Eu compro a essa fotografia num concurso. Era mercedora de um prêmio. Acredito. Eu, sabes que só agora, este ano, é que concorri ao World Press Photo pela primeira vez na vida. Sabes que os concursos, eu tenho que dizer isto, mas os júris é que mandam. E se tu não conheces os júris, não vale a pena, não é? Eu, por exemplo, tenho que dizer isto mais uma vez. Esta semana, como te disse mais uma vez, cheguei de Gaza. Estás-te a repetir, não? Estou, estou. Estou-me a repetir, mas é importante. Porque eu tive o privilégio de estar sentado, como não há bares, restaurantes, nem discotecas, é tudo no Centro Nacional do Jornalismo, que estamos ali, na Casa dos Jornalistas. E estavam ao meu lado dois winners, ou vencedores, do World Press Photo. Dois. Ali ao pé. Então eu dizia-lhes, e ele dizia-me assim para mim, eu levei-lhes o meu livro e dei-lhes o meu livro. Mas tu és um grande fotógrafo. Eu dizia, não, então mas tu é que ganhas os prémios. Não, não, eu estou no sítio certo. Qualquer pessoa faz aquela fotografia, tem é que estar aqui. Agora, o estar aqui não é fácil quando elas estão a cair. Ou seja, aquele clique em si, às vezes não é só o clique, é o chegar lá. A imagem que às vezes vimos sobre as Amazónias e não sei o quê. Toda a gente faz aquilo. O difícil é ter 10 dias de barco ou 15 dias de barco. Portanto, a fotografia é um misto de aventura, é um misto de técnica e é um misto de estar no local certo, à hora certa. E depois, ter no fundo a força de conseguir que aquela imagem seja efêmera e que consiga falar por ela. O que não é fácil por vezes, não é? Exatamente. Mas esta é uma imagem temporal, uma imagem que perdura. Quanto quiseres oferece. Quanto quiseres oferece, Isabel. Muito obrigada. Aqui é uma imagem fantástica de ternura, de amor. É verdade. Entre gerações, não é? E a pessoa mais velha, com o menino, com a criança. Consegue ter ali aquela alma que no fundo é boa. Fantástico. Parabéns, João Lobito. Por nós, já ganhaste o primeiro prémio. Deixa lá os outros. Obrigado. Quanto assim, já sabe, tem também sempre o primeiro prémio, um primeiro lugar reservado para as nossas revelações diárias. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.